Olá, bailarinas! Tudo bem? Hoje a Tia Giane tá aqui pra gente fazer uma aula bem divertida. Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar as partes do nosso corpo. Cabeça, tronco, membros, que são muito importantes na nossa atividade, que é a dança, não é mesmo? Pois a bailarina mexe com os braços, com a expressão facial, com as pernas, com os pés, com o tronco. Tudo a gente tem que mexer. Então, hoje a gente vai fazer uma dança bem divertida pra gente aquecer, pra gente trabalhar essas partes do corpo também. Combinado? A gente vai dançar ela duas vezes, ela repete duas vezes. Espero que vocês curtam bastante. Acompanha a Tia Giane aí no vídeo pra gente ir fazendo juntinho. Vamos lá, então? Bora lá, hein, meninada! Bora lá, gatinhas! Aquecendo! Hoje a nossa aula vai ser bem amigada. Pra vocês! Bora lá, gatinhas! Uhul! Rafa, gatinhas! Rafa, gatinhas! Rapazinha lá na minha ponta agora! Vamos lá. Vamos lá. Andando e fazendo trenzinho, deixe tudo à frente e mostra pra mim. Agora vai, vai, vai. Bora lá. Comece a mudar. Agora vai, vai, vai. Comece a mudar. Agora vai, vai. Comece a mudar. Oh, acho que foi bem legal, né? Vocês gostaram? Ai, dá até pra cansar, não dá? Treina aí em casa, na frente da televisão ou na frente do celular. Dança bastante, que essa música, ó, é pra deixar o corpo da bailarina bem alongadinho e bem agitadinho. Pra gente poder realizar todas as nossas atividades. Um beijo. Até a próxima aula. Tô morrendo de saudade de vocês. Fica com Deus.